Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo de hoje vou estar fazendo agradecendo aos 908 inscritos do canal, estou muito feliz por ter atingido essa marca e se Deus quiser vamos chegar a 1k. Bom pessoal, eu queria deixar claro que eu não estava postando tutoriais toda semana, porque o meu microfone estava queimado, eu vim arrumar outro microfone ontem, que o meu parceiro do canal Ideias Geniais Rodrigo me deu esse microfone novo. E a questão dos views também, vocês que acompanham o meu canal devem ter percebido que os meus views caiu bastante e o que foi que deu isso, porque aconteceu isso? Na verdade foi um bug do youtube, teve em vários canais no youtube esse bug, e aí o youtube cortou os meus views pela metade, como eu vou estar provando para vocês aqui. a minha quantidade verdadeira de views, tá aqui ó, total de visualizações, 64.045 views, então aqui é a minha verdadeira quantidade de views e não a do canal aqui como vocês estão vendo. então é isso pessoal, queria agradecer a todos vocês do fundo do meu coração por ter confiado aqui no canal, por estar inscrito, comentar etc. E também queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do meu parceiro Rodrigo Ideias Geniais, ele vai postar tutoriais de edição de áudio, ele é muito bom nisso tá pessoal, e eu queria pedir para vocês se inscreverem, como vocês estão vendo o canal dele é novo ainda, tá com 10 inscritos e uma postagem, Rodrigo para quem não sabe é um grande locutor aqui da minha cidade, tá bom? E queria pedir também para você que não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, curta a nossa página no Facebook, eu vou estar deixando aí na descrição, para saber de primeira mão quando sairá novos vídeos. Então é isso pessoal, queria agradecer de novo a todos vocês que estão inscritos no canal, e é isso aí, com fé em Deus vamos chegar a 1k. Então é isso pessoal, fiquem com Deus aí e tchau!